Três revelações da cigana para a sua vida, acontecimentos rápidos e urgentes, meus amigos e amigas, tenha certeza que a casa e coincidências não existem. Se você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. A cigana esmeralda vai te falar as três revelações para a sua vida, são acontecimentos rápidos e urgentes. Esse é o nosso jogo dos montinhos, onde é o nosso encontro diário de segunda a sexta, 5h30 da tarde, aqui no Clarividência Online. Deixe seu like, se inscreva aqui, nós temos uma produção de conteúdo diário, feito com muito amor, com muito carinho, visando o auxílio, o amparo, a amplitude de visão e de perspectiva através das nossas ferramentas de trabalho, junto ao plano espiritual. Honro e agradeço por essa missão e vamos juntos fazer a distribuição. Nós teremos três revelações, você vai se escolher. Você vai escolher qual totem, quero ouvir as três, duas ou apenas uma, fique à vontade. A nossa primeira revelação será com o olho de oros, a segunda revelação será com o sol e a terceira revelação será com o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, o olho de oros, o sol e o olho que tudo vê. Eu vou fazer a distribuição dos montinhos, então firme seu pensamento. Ariba meu povo cigano, ariba meu povo da boa sorte, que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos ilumine e proteja a nossa caminhada. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Estão aqui dispostos as três revelações. Quero ouvir as três, duas ou apenas uma, fique à vontade. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, nos ajudando a sanar as nossas crises existenciais, a vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar conosco, é simples. Basta você colocar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer intencionar para algum ente querido ou quer manter a descrição e colocar apenas as iniciais, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Essa forte, poderosa e transformadora oração será realizada ao final da terceira leitura. Agora, vamos às três revelações da Cigana Esmeralda para a sua vida, acontecimentos rápidos e urgentes. Vou deixar o olho que tudo vê e o sol aqui ao lado, que são as nossas outras duas opções, as nossas duas outras revelações, e vamos iniciar com o olho de Horus. A primeira revelação da Cigana para a sua vida, acontecimento rápido e urgente, nos fala dos caminhos, das escolhas. Me fala aqui que se anular, não é também só o se anular, mas se afastar de uma situação, não vai trazer também a resolução. Você apenas não vai estar vendo, mas se anular também é uma decisão e uma atitude. Não é porque você deixa de se informar sobre aquele fato que aquele fato vai deixar de existir. Ele vai continuar tendo continuidade. E aí, a partir do momento que você se omite, você aceita o que vem. Então, cuidado também para a falta de controle emocional, que a ansiedade, que o estresse te domine a ponto de você se anular, de paralisar. E não pode fazer isso nesse momento. É preciso movimentar, é preciso fazer as escolhas dos caminhos. Há o livre-arbítrio. E há uma saída para tudo na vida. E a escolha sempre é nossa. Fala sobre força de vontade e persistência. É necessário. Fala sobre os caminhos duplos, podendo gerar dúvidas. Mas os caminhos, apesar de duplos, estão abertos. Mas abertos para aqueles que vão agir, que vão decidir, que vão fazer o que tem que ser feito. Então, não se esqueça. Raposa come rato. Então, você tem que estar atenta a essa nova situação que vai surgir. Se omitir, vai te levar a um fracasso. Então, você precisa agir, tomar as rédeas, controlar o impulso, a ansiedade, e deixar isso para depois. Até porque cabeça ocupada, que vai te ocupar aqui a situação, sim, te ocupar, não preocupar, para fazer acontecer, para que esse novo floresça, e as engrenagens continuem funcionando, ou funcionem da forma certa, você não vai ter nem tempo para essa ansiedade, para esse estresse. O estresse vai ser causado por outros, mas a omissão também vai te gerar um estresse. Então, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, é melhor você agir. E fazer acontecer. E fazer as escolhas. Meu amigo e minha amiga, não adianta se isolar nesse sentido aqui, deixar as coisas ali acontecerem, e quando você voltar, está tudo resolvido. Não. Pode estar tudo resolvido, mas você vai estar excluído da solução. Então, vá lá e defenda o seu, faça o que tem que ser feito. Coloca a cara no sol, meu amigo e minha amiga, e tome as decisões. É necessário, sim, tomar as rédeas. Não pode sempre ficar debaixo da saia dos outros, para que os outros tomem as decisões por você. Não. Tem horas que a gente tem que tomar as rédeas e tomar as nossas próprias decisões. Tudo bem? Cigana Esmeralda veio dando puxãozinho de orelha. Necessário. Para exatamente depois, não chorar pelo leite não derramado. Que a omissão aqui também é uma escolha. Vamos ao sol. A quem se conectou? A segunda revelação, um acontecimento rápido e urgente para a sua vida? O urso, o sol, o brilho, o poder, meu amigo e minha amiga. É contraditório? É. Mas é o seguinte, onde tem dinheiro, onde tem ego, onde tem vaidade, geralmente tem disputa. tem falsas amizades. Aqui eu vejo muita gente. Não é que as pessoas são de má índole, não. mas é a condição e a situação e o meio que isso está inserido, que essa situação está sendo abordada. Me fala sobre disputa, sobre vaga, sobre concorrência. E ganha quem está mais disponível, quem está mais preparado, quem se porta melhor, quem consegue argumentar melhor. tem sim também um jogo de vaidade, de ego, nesse sentido, de quererem demonstrar que um é melhor que o outro, para conseguir a visibilidade e a oportunidade. Porque é uma oportunidade que vai trazer o quê? Uma consolidação, ganho de dinheiro, amplitude de contatos, de negócios. Então, de um lado, tem uma pessoa que faria o que for possível, com o que for possível, o que for possível para conseguir o que quer. De fazer mesmo, se precisar ser sorrateiro, se precisar agir, pisar, dar uma rasteira em alguém, essa pessoa vai fazer. E, de outro lado, tem alguém que é dissimulado, é um bom administrador ou administradora, e, se precisar fazer certas situações, não que vá machucar ou colocar outras pessoas em risco, não, mas que, dentro da legalidade, há recursos técnicos que possam potencializar e que essa pessoa sabe, mas sabe que há um diferencial e que, se não compartilhar a vantagem, continua com ele ou ela? Sim, fará. Entende? Então, há duas situações aqui bem contrastantes. Um, que, se precisar da rasteira, dar. E outro, que tem ainda os seus princípios. Mas, se precisar dissimular, se precisar administrar ou legislar em causa própria, visando aí a empresa ou a situação, faria? Fará. Não só faria, como fará. Então, veja qual das duas vale mais a pena para a situação. Nem de toda situação, a cobra é ruim se você tiver o antídoto contra o veneno. Entende? Nessa situação aqui. Não é de convivência diária. é para a resolução de uma situação para haver uma escolha dentro dessa disputa. Entende? Então, até que ponto vai os valores? E é nítido para quem está selecionando, para quem está do lado de fora fazendo a escolha. aqui me sai bem nítido quem é que está com mais vantagem. É bem nítido, mas qual situação? Você aí pode estar aí em análise. E fazer parte do meio e da situação sem se envolver pode estar aí sendo necessário nesses próximos dias. Não quer... Aqui não está envolvendo nada de ilegalidade, não, tá, meu amigo e minha amiga? Nada disso. É dentro de uma situação, pode ser no trabalho, no estudo, numa disputa, num acordo. É necessário haver aí uma certa malícia. agora existem duas vertentes dentro dessa malícia aqui, dentro dessa disputa. Tem uma que é mais sorrateira e tem outra que é bem administrada, mas é um pouco dissimulada. Entende? Uma é sorrateira e outra é maliciosa. Então, são duas engrenagens necessárias para a situação. Qual escolher? E logo após, vai haver a vitória? vai e depois cortar o vínculo. Não se envolver. Um é extremamente sedutor. E se você não cortar, vai te vai te envenenar. O outro tem ainda um princípio de lealdade de uma certa forma. Entende? Que não vai te apunhalar pelas costas, mas vai querer te dominar. Vai querer saber de tudo. a ponto de sufocar. Falar, opa, opa, opa. Calma, alto lá. Tá bom? Essa é a mensagem que está sendo aqui entregue. Espero que faça sentido para vocês. Tá bom? Tem situações na vida que a gente tem que encarar as contradições. não é de todo mal, mas no momento certo de fazer o corte, faça. Tá, meu amigo e minha amiga? Questões com advogados para vencer uma causa. Entende? São coisas que precisam ter a malícia, a esperteza, o saber técnico. Tá? Gente, só um adento aqui para essa segunda revelação, só para ficar um pouco mais claro aqui, com explicações para trazer um pouco mais à luz da ideia. Tá bom? Para não ter interpretações equivocadas. Sabe a situação do barato que sai caro? Entende? O caro, que às vezes aparentemente é mais caro, mas tem uma qualidade, vai durar a longo prazo, há anos e décadas. Entende? Um vai dar uma vantagem momentânea, o outro vai dar uma vantagem já a longo prazo. Sabe? Você pensando, ah, eu quero fazer aqui, vou dar um exemplo bem supérfluo. Quero colocar lentes nos dentes, digamos assim. Tem ali, aquele dentista ali que faz na promoção, faz em mil, mil parcelas, que dá para pagar a perder de vista. Mas sabe que não tem umas boas recomendações, já deu aí alguns problemas. tem o outro que é um pouquinho mais caro. Parcela, parcela, mas é um pouquinho mais caro. Mas você vê que tem qualidade. Entende? Nessa questão do... Não é nada para não pensar ah, nossa, eu não vou me unir a algo que é dissimulado ou algo que tem uma energia sorrateira. não puxe para o lado tão negativo da situação. Analise, traga para a realidade. Não é nada que seja ilegal. Tá bom? Mas é aquela o marketing em torno que gera aquela sedução do fácil, do muito, né? Nossa, isso aqui está com uma vantagem que, meu Deus do céu, eu preciso disso agora. e o outro que é muito mais administrativo, mas, né? Não tem tantas vantagens de sedução, mas te traz uma segurança melhor. Entende? A situação, a duplicidade, né? Acredito que agora ficou bem claro e vamos voltar agora para a terceira revelação, a continuidade do vídeo. Obrigada a cada um de vocês e espero que vocês tenham compreendido direitinho. Fui! Vamos agora a terceiro acontecimento rápido e urgente e é rápido e urgente, é uma situação pontual e depois corta, tá, meu amigo e minha amiga? Vamos agora a quem se conectou ao olho de Horus, ou perdão, ao olho que tudo vê, a terceira revelação da cigana esmeralda para a sua vida, acontecimento rápido e urgente. Elogio! Tem energia aqui, vitalidade, conquista, pessoal. Aqui é totalmente o contrário, aqui tem leal, saudade, aqui tem, meu amigo e minha amiga, fidelidade, honestidade, companheirismo, auxílio, parceria, tá bom? Alguém muito próximo a você, muita parceria, trazendo estabilidade, tá, te ajudando a superar os obstáculos, muita admiração e sorte. Aqui o acontecimento rápido é que tem vitória, tem vitalidade e tem alguém muito próximo a você que te admira muito e que vai te ajudar muito diretamente em algo, tá? Aqui é muito pelo contrário, aqui tem confiança, aqui tem boa sorte, êxito, inspiração, sucesso, iluminação, luz própria, recompensa sobre algo, a felicidade de poder conquistar. Algumas pessoas aqui não tiveram a primeira vitória no primeiro momento, mas com esse auxílio aqui ou essa pessoa te dando aqui uma direção de como fazer e acontecer, aí sim você conquista, tá bom? Fala sobre o destino já certo, o que você estiver empreendendo você vai alcançar, é a hora da mudança, mas da mudança para o bem, tá? Fala sobre elogios, você recebendo algum agrado, fala sobre fidelidade, como já foi dito, fala sobre tranquilidade, virtude, sabedoria, tá bom? e um poder de magnetismo e de atração muito grande, então também use isso ao seu favor, tá? Aqui está tudo muito bom e muito favorável a você, principalmente a essa pessoa que te cerca aqui e que te quer muito bem, para alguns é até para o lado sentimental, mas para outros realmente é uma parceria que chega a ser quase um anjo em tua vida, tá? Deus manda aí amigos em forma de gente, né? Que na verdade são grandes anjos para nos auxiliar pontualmente em uma situação, para enxergar melhor, e compreender melhor. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, essa é a mensagem para vocês, no momento, um acontecimento rápido, realmente, é essa prestação de auxílio de alguém muito querido, muito leal, muito verdadeiro, que vai te auxiliar muito e fala sobre conexões também via internet, mensagens, tá bom? Alguém que possa ir tictar, te conquistando numa troca de mensagem, você sentindo mais intimidade, se sentindo bem e leve na conversa com alguém e isso poder sair do virtual e ir para o mundo real mesmo, no palpável, no material. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Essas foram as três revelações da Cigana Esmeralda para a sua vida, acontecimentos rápidos e urgentes. Vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível, dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau! 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 Tchau!